Um universitário foi morto durante tentativa de assalto nesta semana perto da Universidade de São Paulo USP, na zona oeste da capital paulista. Segundo a assessoria de imprensa da Secretaria da Segurança Pública, SSP, dois suspeitos foram detidos pelo crime, um adulto de 19 anos e um adolescente de 17. Gustavo Henrique Duque Castilho de Moraes tinha 22 anos e era estudante de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Judas. Ele foi deleado na última quarta-feira, 20, por criminosos que tentaram roubar o carro do homem dele na Avenida Escola Politécnica, no Butantã. Universitário do Estado de Moraes tinha 22 anos, foto, reprodução, Facebook. De acordo com o voltinho de ocorrência registrado no 91º Distrito Policial, DP, Ciasa, Gustavo estava sentado no banco do carona quando o motorista acelerou com medo dos assaltantes, que estavam numa moto e em seguida atiraram. O tiro atingiu a cabeça de Gustavo, que foi internado em estado grave no Hospital das Clínicas da USP, no centro, onde não resistiu aos ferimentos e morreu na quinta-feira, 21. Ele respirava por aparelhos até que, depois de exames, o médico constatou morte cerebral e a família optou pela doação dos órgãos. Segundo a SSP, Mateus Gonçalves Rodrigues Paraíso e um menor de idade foram vetidos pela Polícia Militar, PM, como os autores do crime, que estavam numa moto. Uma arma que estava com elas foi apreendida. A dupla havia escapado da PM após tentar roubar outro veículo na região. Na fuga, eles bateram a motocicleta num semáforo. Estudos, amigos e paixão por IBU na Universidade de São Judas, onde o estudante universitário completava o curso de Arquitetura e Urbanismo, publicou uma nota de pesar pelo falecimento de seu querido aluno. Gustavo sempre foi um aluno aplicado, muito dedicado, que tinha o carinho de professores e dos alunos. Ele amava a sua futura profissão e era extremamente engajada em sua vida académica. Nossas condolências aos familiares e amigos. Que fique o seu sorriso e seu amor pelo mundo, diz a nota da Instituição de Ensino. Gustavo Henrique Duque Castilho de Moraes havia acabado de entregar o trabalho de conclusão de curso, TCC, cujo sistema era um projeto de melhoria estrutural do entorno da represa de Itapararanga, em Ibiúna, a fim de fomentar o turismo ecológico na região. A paixão dele era essa represa, que é uma área de proteção ambiental, APA, e frequentada por muita gente da região. Ele queria desenvolver o turismo ecológico por meio da melhoria da infraestrutura do entorno. Sou bióloga e trabalho com a educação ambiental em Ibiúna, então ele me chamou para que juntássemos nossas ideias para a melhoria do local, contou-se o Helene Moraes, prima de Gustavo I. O professor da Universidade, Aníbal Montalbi, orientou Gustavo em seu último projeto, e publicou nas redes sociais uma nota comovente a respeito da morte prematura do rapaz. Ele, desejava transformar o que havia à sua volta e que para ele era tão caro. Olhava os olhos ao mostrar o local de onde pertencia e onde a maior parte de sua história foi passada, escreveu o professor, com o apoio de centenas de alunos. Ele sempre foi muito querido. No velório, que ocorreu ontem à tarde no cemitério das Figueiras, muita gente compareceu, inclusive da faculdade, em São Paulo. Foi muito conovente, relatou-se o Helene. A princípio não queríamos que desligassem os aparelhos, pois tínhamos um fio de esperança de que ele reagisse. Após o comunicado do médico, optamos pela doação dos órgãos para que ele pudesse ajudar outras pessoas, completou.